Já não sei viver o teu carinho Já não sei viver o teu carinho Onde eu escutar tua voz no telefone Esqueça desse amor, amor que sinto tanto pra você Venha a tristeza, diz a bem que não desiste Hoje eu lembro ficar triste com saudade de você Amor, 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 amor Eu sei que é o teu amor Já não sei viver o teu carinho Já não sei viver o teu carinho Onde eu escutar tua voz no telefone Esqueça desse amor, amor que sinto tanto pra você Venha a tristeza, diz a bem que não desiste Hoje eu lembro ficar triste com saudade de você Amor, 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 am Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já não sei viver com teu carinho Já não sei viver com teu calor Quando eu escuto a tua voz no telefone Esqueça desse amor Amor que sinto tanto pra você Venha tristeza Diz alguém que não desiste Hoje eu lembro ficar triste Com saudade de você Amor 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 Eu sigo teu amor Amor, 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 amor Eu se quero e te amo